Bahia! Vai para o jogo, como o Bahia vai para o jogo e também qual a expectativa para esse confronto. Então, antes de qualquer coisa, já vai deixando o like aí para fortalecer se você gostou da ideia, gostou da iniciativa e não esquece também de compartilhar e se inscrever se ainda não for inscrito. E sem muita demora, vamos conversar falando dessa partida. O Bahia vem de um empate contra o Atlético-Goianiense, de uma partida que meio que deixou a torcida um pouco temerosa, um pouco assustada, porque o primeiro tempo, como comentaram depois do apito dessa partida, foi ridículo. O Bahia não conseguiu criar, não parecia ter um padrão de jogo definido. A estratégia era poder esperar o Atlético-Goianiense para poder contra-atacar, mas não conseguia armar contra-ataque. O Atlético-Goianiense também não se preocupava em propor o jogo, porque gosta de jogar contra-atacando também, de forma mais reativa. Então, ficou um jogo muito chato, muito morno e na única oportunidade de contra-ataque que teve nesse primeiro tempo, o Atlético-Goianiense que soube aproveitar, aproveitou a falta de guarnição do Bahia ali atrás, os espaços que sobraram depois de um escanteio e botou um a zero no placar. No segundo tempo, o Bahia voltou um pouco melhor, o Vinicius entrou no lugar de réde, deu um pouco mais de dinamismo para a equipe, um pouco mais de velocidade. Houveram algumas triangulações, mas apenas lampejos. O Bahia conseguiu criar umas três jogadas boas. Uma delas saiu o gol de Zé Rafael, mas no geral não foi uma partida que animou, foi uma partida que deixou a torcida um pouco desesperada, porque faltou, sobretudo, atitude, faltou uma estratégia de jogo adequada para o adversário que o Bahia ia pegar, então a torcida certamente ficou, sim, temerosa. O Cruzeiro vem de um triunfo fora de casa contra a Chapecoense, né? Chegou ao G6 no desenrolar da rodada. Acabou perdendo a posição em sexto lugar, mas começou a rodada em sexto lugar. Está na final da Copa do Brasil, conquistou um empate no primeiro jogo fora de casa contra o Flamengo. O próximo jogo é dia 27 no Mineirão, então é um time que está com a confiança elevada, um time que vem aí de resultados bons, de um desempenho bom dentro de campo, que tem agradado, de certa forma, a torcida. E o técnico Mano Menezes já confirmou que vai com força máxima contra o Bahia. Muita gente estava falando que o Cruzeiro ia com o time reserva para poupar, mas a final da Copa do Brasil não é nessa semana, é só na outra semana, dia 27. Então tem muito tempo aí para poder jogar, ainda vai ter uma semana para descansar, né? Já que eles não estão em Libertadores nem nada. Então não tem essa conversa de que o Cruzeiro vai entrar com o time reserva ou o time misto. Eles vão com o time titular, no entanto, com alguns desfalques, né? E esses desfalques são Lucas Romero, Sassá e Alisson, né? Os três estão machucados, se recuperando de lesão e não atuarão contra o Bahia. Então, ao que tudo indica, o Cruzeiro vai ao campo com Fábio, Ezequiel, Léo, Murilo e Diego Barbosa. No meio campo, Henrique, Hudson, Thiago Neves, Rafinha, Robinho e Raniel. E naturalmente, por jogar dentro de casa, por ser um time que está com confiança, que tem um certo padrão de jogo que Mano Menezes, com o tempo, conseguiu incorporar na equipe, né? Eles têm um estilo de jogo próprio deles ali, de toque de bola, de transição rápida, de velocidade, principalmente, lá na frente. Com um armador que tem muita qualidade com a bola no pé, que é Thiago Neves. Com dois volantes que também sabem sair para o jogo e marcam muito bem, Henrique e Hudson. Então a tendência é que Cruzeiro vá para frente, que tente propor o jogo. E aí sim pode ser uma partida para Preto, enfim, conseguir implementar o tipo de jogo que ele quer que o Bahia desempenhe, né? Aí sim ele pode incorporar a estratégia de um time mais reativo, que jogue no contra-ataque. Porque foi assim que o Bahia venceu da Ponte Preta, por exemplo, que era com o Jorginho ainda, que venceu do Atlético Mineiro. Foi assim que o Bahia conseguiu alguns bons resultados, né? E é assim que Preto quer jogar, ele já admitiu que é a forma que ele mais gosta de jogar, que ele vem treinando mais com a equipe. E é uma oportunidade boa aí para ele poder botar dentro de campo o que ele vem tanto salientando e reforçando nas entrevistas coletivas, como ele tem treinado e tudo mais. Então é um jogo para o Bahia poder jogar como Preto quer. No entanto, a gente não sabe se isso vai acontecer, porque a gente já viu que a transição ainda está um pouco precária, precisa de mais velocidade, precisa de movimentação no meio campo, de uma compactação maior, de uma participação dos jogadores que atuam pelos lados, né? Para eles se aproximarem, poderem triangular, chegar no ataque, municiar um pouco mais o Rodrigão, para a bola chegar com mais facilidade para ele, né? Chegar na linha de fundo, os laterais têm que dar mais amplitude para poder chegar com facilidade ali de fundo. Tem os jogadores do meio campo também que se aproximar dos laterais para facilitar essa chegada, para eles botarem a bola na área. Enfim, algumas coisas devem ser mudadas no Bahia. Teve muito tempo de treinamento aí. Tiveram as duas semanas até o jogo contra o Atlético Uniense. Agora é mais uma semana. Então vamos ver se Preto conseguiu implementar essa filosofia de jogo que ele tanto fala. E para essa partida, graças a Deus, a gente tem o retorno do zagueiro Thiago, né? Ele volta no lugar de Rodrigo Becão e compõe ali a dupla de zaga com o Lucas Fonseca. A dúvida fica por parte de René Júnior, que durante a semana sentiu o joelho aí, foi avaliado, estava sendo poupado dos treinamentos, mas ainda não é certo que ele não vai jogar. Mas ao que tudo indica, ele não deve ir, né? Porque esse problema de joelho é sempre muito arriscado. Se está um pouquinho frágil e levar alguma pancada um pouco mais forte, ou tiver algum impacto na partida, pode correr risco dele ficar um bom tempo fora. Então acredito eu que ele não vai jogar, mas ainda há a possibilidade. E se ele não jogar, tem Juninho, que deve ser o titular no lugar dele, que fica ali ao lado de Edson. E a mudança que chamou mais atenção aí durante a semana, que foi uma certa até atitude de Preto, porque Zinho falou que quem demitiu Jorginho foi Hernani Regis, muito porque Regis não estava sendo titular com Jorginho e tudo mais. E aí Preto foi e sacou Regis nos treinamentos e botou Vinícius, que com certeza não é um jogador que tem mais habilidade que Regis, que tem um passe mais refinado e tudo mais, mas é um cara que dá mais movimentação, tem mais atitude, chega mais na área, procura a tabela, procura se aproximar, tenta chutar de fora também. Então é um jogador que por essa determinação, por ser um cara mais aguerrido e que procura dar mais mobilidade à equipe, ganhou aí um certo espaço e provavelmente oportunidade com o Preto Casagrande. Então foi ele que treinou durante a semana, provavelmente ele vai ser titular, mas a escalação oficial só sai uma hora antes do jogo. Então ao que tudo indica, o Bahia vai a campo com Jean, Eduardo, Thiago, Lucas Fonseca, Júnior Capixaba, Edson, Juninho, Vinícius, Mendoza, Zé Rafael e Rodrigão. O Bahia tem agora também como alternativa no banco de reservas, até aí para o segundo tempo, a Edgar Júnior e a Lione. Edgar e a Lione entraram razoavelmente bem na partida, acho que faltou um pouco a mais deles. Quando a Edgar Júnior foi jogar de centroavante, perder um pouco daquela velocidade e daquela força que ele tem pelo lado, mas são jogadores que também podem ser importantes no decorrer da partida, principalmente para o estilo de jogo que Preto quer implementar, né? Porque são caras que vão entrar, dar um gás a mais lá na frente, e é isso que ele quer, né? Velocidade, dinamismo, transição rápida, e é isso que a gente torce para que veja hoje em campo do Bahia. Bom, o torcedor está meio desacreditado, eu não vou mentir que eu também estou um pouco, principalmente pelo que eu vi da partida contra o Atlético-Guaniense, mas a gente tem que ter em mente que é um jogo que pode elucidar aquela filosofia de jogo que Preto tanto quer implementar. Então, vamos ter esperança, os jogadores do Cruzeiro também, acredito eu, não vão querer botar o pé em todas as bolas, né? Porque eles vão ter uma final para disputar, não é agora, mas mesmo assim, se eles tiverem uma lesão séria aí, podem ficar de fora. Então, o Bahia tem que aproveitar isso, tem que ir dentro em todas as bolas, disputar cada bola, a gente quer raça, determinação, sobretudo, além da organização tática, da boa disposição dentro de campo e tudo mais, a gente quer raça, determinação, Gana, para poder ganhar as partidas, como aconteceu contra o São Paulo, por exemplo, com muita vontade de Mendoza, contra o Vasco, é isso que a gente quer, isso que a gente pede à equipe, além de um padrão de jogo, de uma estratégia pré-estabelecida por parte de Preto Casagrande. Mas, se for para escolher um resultado aí, apesar de estar um pouco desacreditado, eu sou sempre otimista e eu acredito que o Bahia consegue vencer aí por 2x1 ou 1x0, não vai ser um resultado muito elástico, acredito que para nenhum dos dois lados, o Bahia não deve bombear tanto assim e dar espaço para o Cruzeiro, até porque deve jogar com aquela compactação ali atrás, com duas linhas de quatro jogadores, uma linha de dois, tentando ser coeso ali atrás para poder sair com velocidade. Então, acredito eu que o Bahia não vai dar tanto espaço para o Cruzeiro e por isso não devem surgir tantos gols nessa partida. Então, eu aposto em um 2x1. Fale aí nos comentários quanto você acha que vai ser essa partida e também não esquece de deixar o like, de se inscrever, de compartilhar, de conferir aí os nossos parceiros, o Instagram, o site da Trafage, né? Você tem cupom de desconto de 15% se botar Sou Mais Bahia lá. Confere tudo aí. E é isso aí, galera. Vibrações positivas para a partida de hoje. Vamos junto para ganhar do Cruzeiro lá no Mineirão e, se Deus quiser, poder ter um alívio maior nessa briga, na zona de rebaixamento ali, porque os times que estão lá embaixo estão acordando, hein? Havaí e Atlético-Guinense estão conseguindo bons resultados aí, estão querendo se safar. São Paulo-Vitória ali também numa guerra de seis pontos e outros times estão querendo sair daquela zona desconfortável e o Bahia não pode bobear e tem que se safar o mais rápido possível dessa briga. É isso aí, galera. Tamo junto. Eu sou Mais Bahia. Eu sou o maior do Nordeste. E você?